a gente roubou aqui ó a agropró do torto se inscreve no canal aí gente primeiro a gente roubou uma agropró do torto agora eu não sei como devolver estamos com medo dele cara, chama lá as gurisada da bike, chama lá as gurisada pera grava eu falando, olha ali ó a gente estamos gravando, agora a gente não sabe, a gente não sabe como devolver a agropró pro torto agora o torto tá aqui ó a gente não sabe como devolver agropró pro torto agora, dá pra eles, dá pra eles, tá, ó vocês dão fuga, passa aí na frente da fuga, dá mais da fuga mesmo, bota na cabeça aí valeu gurisada, valeu gurisada agora eles vão dar vídeo de grau aí, bora ó tô com medo isso aqui cair na cabeça fio, cair na cabeça Vamos lá, meu avô, vamos lá Deixa eu chamar Oh, oh Vamos dar uma volta na quadrinha Vamos lá na rua da sombra Vamos lá na rua da sombra E aí nós voltamos Vamos lá na quadra da sombra Roubeu a compra do torto 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 É os guris Olha, olha Vamos lá roubamos o Red Bull Vamos, vamos, vamos 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 lá na quadrinha Vamos lá na quadrinha Vou descendo suicida Vou descendo suicida Olha lá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa, eu tomei aquele Red Bull Me deu um Nós sobe ali e desce e sai lá na rua deles Nós desce ali bem forte Dando a passa E rouba um Red Bull E rouba um Red Bull Tudo aqui não Sério? Tudo aqui não? Sério? Pô, estou morto Está gravando eles, ó Vai, vamos ali Eles estão lá, ó Vamos lá, vamos lá gravar Eu vou lá gravar, fica aqui com a baixa Fica aqui Vem cá Eu vou lá na No biquinho lá Para mostrar eles Não, para aqui, olha Desce aqui na madeira Olha lá, olha lá, olha lá Olha eles lá, ó Vamos ficar abaixadinho Olha lá, olha lá Olha eles lá Minimote do torto, olha lá Ele do lado é a Minimote Vem aqui Isso Olha lá, olha lá eles lá, ó Estão tudo lá E agora vamos roubar um Red Bull Vai, Vé, Vé Gravei lá, gravei lá Gravei lá Nós temos? Peraí, peraí Peraí, peraí Aqui, oh, vai espalhar a minha Espera o Rafinha Ô Rafinha, vai arrastando o pé Que está pesado Está sem freio Desce a bicicleta aqui Desce a bicicleta aqui Desce a bicicleta aqui Está muito... Está sem freio a tua bike Está muito pesado Nossa, olha o sacode que dá na bike dele Nossa, meu freio está muito baixo Aí na esquina Para aí, para aí Olha lá, olha lá o torto lá Olha lá o torto Olha lá o torto Está batendo foto lá com os inscritos Está vendo? Lá, 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 lá Não é Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Estão escondo Então vamos lá Se ele correr para cá, vale Vamos, caralho Pô, já sei, já sei Vamos descer aqui Não, 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 velho Estava mais correndo Mas deu problema Você vem cá, velho Nós desce aqui e vamos ali Aí nós sobe naquela rua E vem ali Atrás das caminhonetes E pega o Red Bull Pode ser Então vamos Desce ali, oh, torto Vira, vira, vira Vira aqui, vira Vira aqui, vira Não deu tempo Não deu ainda não, falei Vamos lá Ah, a m maculha Ah, a m maculha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faz o seguinte, assim, 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 ó. Peraí. Peraí. Faz o seguinte. Vou subir aqui. Largar as bicicletas lá no meio do mato. Vai romper o cantinho. Peraí, peraí. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não. Vai botar. Agora, sabe, aqui, ó. Pega a bicicleta lá no meio do mato. No meio do mato, é? Daí, né? Pega o Red Bull e sai correndo, desce essa rua. Não, não, não. Pega o Red Bull e a bicicleta tava lá. Pega o Red Bull e eu fico de andar mais. Mas tem que achar a mochila dele sem ele ver. Sem ele ver mesmo. Se ele ver qualquer coisa, ele vai querer te matar. Tá, como é que vamos botar o GoPro na... Já sei, foi lá, vai pra dentro. Só entra aqui e joga a bicicleta pra dentro. Tá. Não, não. Não, eu não fui sozinho. Olha, olha, olha. Ai, ai, ai. Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL